Mãos, este pão, símbolo do teu corpo que foi partido por nós naquela dura cruz Como foi amar daquela cruz Sendo ela minha, tu tomou meu lugar Tu não tinha pecado, mas sobre ti estavam os meus pecados Cheio de gratidão, Senhor Pelo Senhor ter conquistado a salvação da minha alma que eu não merecia Mas o Senhor me deu Cheio de gratidão, sentindo paz contigo E comunhão com todos os meus irmãos Nós participamos simbolicamente do teu corpo Comemos dele todos Levante o cálice Aqui está a paz e amor O símbolo do sangue do teu amado filho Jesus Cristo Oh, aleluia Que não desistiu da cruz Obrigado, Senhor Não desistiu da cruz Oh, como tu és maravilhoso Como tu és velho, Senhor Derramou o teu sangue Derramou teu sangue por mim Troque o cálice com uma pessoa perto de você E diga, você é meu irmão Eu te amo Eu te amo em Cristo Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, aleluia Aleluia Eu te amo em Cristo Jesus Como é bom poder sear com você Glória a Deus Que maravilha de Deus Isto é comunhão Isto é comunhão do povo de Deus É comunhão da igreja do Senhor Oh, aleluia Sentindo paz contigo E comunhão com os meus irmãos Eu participo simbolicamente do teu sangue Tomamos todos deste cálice Tobre o seu joelho, querido, se você pode Vamos agradecer ao Pai Eu vivo de meu Pai Humildemente na tua presença Venho me render aos teus pés Te agradecer por mais um mês que passou Pelas grandes vitórias conquistadas E toda honra e toda glória para ti, Senhor Venho te agradecer por ter frustrado os projetos do meu adversário E do teu adversário E termos feito triunfar Ah, nem o mérito nosso, mas todo o teu Senhor Te amamos, Pai Obrigado por esta igreja abençoada Que nos desce para comigo Pelo teu povo, Senhor Pelas tuas embeiras Obrigado, Deus Por todos os departamentos e ministérios desta igreja Por ser a nossa gratidão De toda a nossa alma De toda a nossa alma